Olá querido, tudo bem? Iniciamos a leitura de mais um livro das Sagradas Escrituras. Agora, o livro de Lamentações de Jeremias. E hoje vamos refletir no capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que texto maravilhoso! A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E ela é a principal causa de nós não sermos consumidos. Sabe, querido, pela nossa condição, pelos nossos pecados, estaríamos perdidos, estaríamos condenados eternamente. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mas por que o texto diz que ela se renova a cada manhã? Nós não precisamos da misericórdia de Deus apenas um dia na vida, mas todos os dias. Todos os dias a misericórdia do Senhor está disponível a nós, para que dia após dia possamos buscar a Ele e sermos salvos, transformados por Ele. Sabe, não é uma vez salvo, salvo para sempre. Nós precisamos de uma contínua comunhão com Ele, uma contínua comunhão com a Sua misericórdia. E é por isso que ela se renova a cada manhã, para que a cada dia, a cada manhã, possamos buscá-Lo, buscar dEle a Sua misericórdia, o Teu perdão, o Teu poder. Que tal você buscar a misericórdia de Deus agora? Com a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E nós te pedimos, ó Pai, pela Tua misericórdia, para mais um dia, nos dê força, nos dê sabedoria, nos ajude a estar mais um dia na Tua presença, para que se acaso Jesus voltar hoje, possamos estar prontos. Senhor, guia os nossos passos. Se acaso também nós descemos a sepultura, possamos estar com o coração preparado para que quando Jesus voltar, ressuscitemos para a vida eterna. Em Tuas mãos, colocamos a nossa vida e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão, não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você.